Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera a gente tem uma bomba aqui, né, que assim, pode balançar a indústria do entretenimento mais uma vez, né, depois da aquisição da Fox pela Disney, nós estamos nos deparando numa possível aquisição do Netflix, da Netflix na verdade, pela Apple, pois é, é um negócio que, né, é completamente inesperado, lembrando a notícia completa sobre isso, está no nosso site que é mplayrej.com.br, o link está na descrição, tá? E é o seguinte galera, e por que que isso surgiu agora? Porque nos Estados Unidos foi aprovada uma lei onde as empresas norte-americanas podem repatriar o seu dinheiro, tá, tipo o que estão fora, tipo a Apple vendeu iPhone no Japão, e aí pra usar esse dinheiro que ela fez lá, aqui nos Estados Unidos, antes ela teria que pagar uma quantidade exorbitante de impostos, porque o dinheiro vinha de fora, e agora por causa de uma nova lei, eles têm que pagar menos impostos, então eles vão ter mais dinheiro pra investir no próprio país. A Apple agora disse que elas possuem, por causa disso, eles possuem cerca de 215 bilhões de dólares pra fazer o que quiser em questão de aquisições e investimentos locais, e eles vão poder comprar o que eles, 215 bilhões se compra qualquer coisa na verdade, né, é mais dinheiro do que a Disney pagou pra Fox, bem mais na verdade. E fala que a Apple, né, pelas especulações, pelas notícias, tem 40% de chance da Apple comprar a Netflix, com esses 215 bilhões eles poderiam comprar a Netflix e muito mais, inclusive. Então, complicado, né, é uma notícia quente, tá, saiu hoje, e é algo que a gente tem que analisar com cuidado, porque, né, tipo, eu, vocês sabem que eu sou totalmente contra monopólise, eu acho monopólise uma coisa horrorosa, e a Apple já é grande demais, né, eu gosto que a Netflix seja uma empresa independente, e é bom porque ela faz pressão nas outras, como a Amazon também, mas a Amazon também é uma coisa gigantesca e tal. A gente perder um player no mercado, que seria o Netflix, nesse, na questão do mundo do entretenimento, que a Apple tá com seus braços em tudo, o entretenimento é uma delas. Só que, ela nunca teve muito, assim, teve a questão da Pixar, que o Steve Jobs fundou também, tinha uma época que a Apple queria fazer jogo de videogame, mas acabou não fazendo, é, não sei se vocês sabem, mas o Halo, o primeiro Halo era pra um console da Apple. É, mas, no entretenimento, produzindo conteúdo de filme, de série, a Apple não faz, a Apple iria, obviamente, pro Netflix, a maior plataforma de streaming que existe, iria vir forte. Eu, sinceramente, não sei se uma possível aquisição da Apple, né, da Netflix pela Apple, seria uma coisa boa, uma coisa ruim, né, eu acredito que o serviço, a produção e tal, iria continuar igual, mas ia perder o fator, eu preferi que a Apple criasse um novo, um próprio sistema, né, do Netflix. Aí, a gente tem outra questão também. A Apple, há muitos anos também, é, mostra o interesse em fazer algo como o YouTube, né, nunca fez. Só que, tendo o Netflix, toda a tecnologia de streaming que o Netflix possui, todo o conhecimento deles e tal, quem sabe a Apple não poderia fazer algo pra bater de frente com o YouTube, né, porque eu, eu já admiti na minha cabeça que não existe como haver competição contra o YouTube se não vier de alguma empresa muito rica. Porque, não sei se vocês sabem, galera, mas o YouTube dá prejuízo pro Google, às vezes termina no zero a zero, só que é uma revolução, é um negócio incrível e a Google ganha muito mais do que dinheiro direto pelo YouTube. Mas, pra sustentar a estrutura que o YouTube é, é muito caro, muito caro. E não existe nenhuma startup, nenhuma empresa pequena que vai conseguir ter esse dinheiro pra sustentar. Não tem, não tem, não adianta. Então, pra rolar um concorrente real contra o YouTube, teria que vir na mão de alguma empresa bilionária dessas. Ou Apple, ou Microsoft, ou Amazon, né, alguma coisa assim. E, quem sabe, se a Apple comprar a Netflix, não se encaminha pra fazer algo do gênero. Tudo de especulação nesse momento, não sabemos nem se vai acontecer essa compra, mas é algo assim, que vai movimentar muito o mercado norte-americano. E, agora, por causa dessa lei louca aí, a gente vai ver a Apple aí investindo pesado em certas coisas nos Estados Unidos. Vamos ver o que eles vão querer adquirir mais. Bom, galera, finalizado por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. E, de novo, todos os dias e vários horários. Notícias como essa, você vê no nosso site gameplayrej.com.br. Então é isso, galera. Até a próxima. Começa um jogo, mais um vídeo. Valeu!